Carol, quem tá te esperando aqui embaixo? Seu irmão, ele tá esperando você aqui embaixo Desce de novo então Desce bonitinho que o irmão quer ver Você sabe sozinha agora? Deixa eu ver Como que é? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Quem você vai encontrar no final, Carol? Quem? Então vem, ele tá esperando você Vem Ih, ele tá aqui esperando a Carol Vem Tchau 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 Tchau